Agora, na Rádio Dana, Minuto do Caminhão, notícias, dicas de manutenção, histórias e novas tecnologias para os amigos da estrada. Até hoje, cruzar o Brasil pelas estradas não é uma tarefa fácil. Mas você imagina como que era em 1960, nesse ano, para marcar a inauguração de Brasília, foi organizada uma das viagens mais difíceis da nossa história. Batizada de Caravana da Integração Nacional, reuniu mais de 100 veículos, todos produzidos no Brasil. Os caminhões e ônibus eram fabricados pela Mercedes, Chevrolet, Ford, FNM e International. Também participaram modelos DKV, Willys, Sinca, Toyota e Volkswagen. E até as romizetas caíram na estrada. A caravana partiu de quatro cidades, Rio de Janeiro, Cuiabá, Porto Alegre e Belém. Todos seguiram para o Planalto Central. O Grupo do Norte não teve descanso. Foram mais de 2 mil quilômetros na Belém-Brasília, recém-aberta e quase toda de terra. Ao final, no dia 2 de fevereiro de 1960, os participantes desfilaram na nova capital, liderados pelo presidente JK. Para ver como foi essa grande aventura, acesse o site dana.com.br barra história e assista ao filme Coluna Norte. Quer saber mais? Visite minutodocaminhão.com.br. Todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, a marca dos cardãs, eixos e componentes de suspensão que não ficam pelo caminho.